Bom dia, bem-vindos ao canal, meu nome é Felipe, hoje eu estou aqui em São Vicente, São Paulo, hoje eu estou aqui no sábado, é um dia de chuva novamente, na semana passada, foi vazio, vazio, não tem ninguém, hoje é um público, muitas pessoas, beijas, dias de chuva, é maravilhoso, eu vou fazer alguns push-ups, depois eu vou correr e pesquisar, hoje eu vou pesquisar. E o presidente, ele defende, olha aqui para a gente, a bola espirrada lá, o problema é que é uma ébra do homem, uma segurança, olha que acaba a segurança, ele está com o BR, ele está respeitando demais o homem, ele está respeitando demais o homem, O pé do Peniel é horroroso. De boa. Tô muito forte, mano. Tô forte. Tô ficando louco, estralando. Eu acho que ele vai louco. Muita força. Eu não tenho nada de medicina. Mas eu vou. É bem. Uma coisa forte. Dessa forma, o corpo. Eu preferio ser inscritos. Essas boas naturais. É muito melhor. Você pode descer com você aí? Esse mês eu não paguei a mensalidade Também não Oito, nove anos sem pagar Pô, mas é 130, aumentou, velho Não, eles falam assim, é 9,90 Mas depois vai pra 130, velho Não dá, cara, não dá O meu orçamento não dá Eu financio o caso, mas não dá, velho Aí tu pega o cara dormindo em cima da parede Não, eu tô usando, pô, tô dormindo Aí, rapaziada Se liga, tava tendo um evento aí de corrida aí, ó Isso aí voltou, né, pô, se alguém quiser tomar aí, ó Quero, quero Quero um boa garrafa pra fazer Sem origem, papão Luiz, o nome de mim Eu não sei, com cara de místico do caralho Hoje em dia, a molecada tá tão boazinha Que ta f*** Com cara de místico Hoje em dia, o cara quer fazer o ver, mas ninguém acredita mais Beleza E aí Vai nessa aí Vai Sei lá Let's go Vai É É É É É É É É É O que é isso? O que é isso? É, pô. Vai remunerar, vai remunerar. Eu? É, 25 centavos de dólar. Se alguém ver a propaganda que passa no meu vídeo. Ah, tá. 25 centavos. Porra, tá bom. Tá bom, é. Pra quem não tem nada, caralho. Tem dólar, tá ótimo já, caralho. Pô, tem dólar por dia? Não, não. Por mês, pô. É pouquinha coisa. É pouquinha coisa. Um dia eu vou ficar milionário, pô. Aí eu compro uma melhora. Sabe quanto eu paguei nessa? 90 mango na shopping. 90 reais. Ah, tá. Isso aqui foi 14, velho. Faz gravar bem isso aí? Trava legal. 4K. 4K. Pô, tá bom. É 1080HPS. Agora tem uma de 16 mil, hein? Eu tenho uma de 16 mil. Mas é 12 pau, 12 mil reais. Eu não vou pagar isso aí também, hein? Só se for um milionário mesmo. Porra. Pera expense pequena, hein? Pera expense. Comprei... Não, não. Comprei na... Na Amazon. 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 E aí E aí A ráötha! Não! E aí Oh